É o hino dos bales no Mandelão É o Didi Maguinho de Sorocada Que as novinha tá quebrado, tá se envolvendo, fodendo As novinha tá quebrado, tá se envolvendo, fodendo Os velhinho tá bacana Novinha tá comendo é que os velhinho tá bacana Novinha tá comendo é que os velhinho tá bacana Tá de leite, silicone, tá de peso, tá de iPhone Qual que é o véio? Qual que é o véio? Que te come? Qual que é o véio? Qual que é o véio? Que te come? Qual que é o véio? Tá de leite, silicone, tá de peso, tá de iPhone Qual que é o véio? É o Didi Maguinho original de Sorocada É o hino dos bales no Mandelão Canal Funk Sou eu, porra! É o trem! Pimpica! 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 E aí